Um cachorro da raça Pitbull foi resgatado por protetores de uma ONG no bairro Campestre, em Campo Belo, no sul de Minas. O cãozinho tem cerca de dois anos, chama-se Fênix. Foi encontrado em situação de maus-tratos. Ah, mas como é que tem gente que tem maldade no coração, né? Segundo a Ana Carla, presidente da ONG, ele ficava exposto à chuva, ao sol, sujeira. Também estava cheio de carrapato e muito magro. Olha a carinha dele, gente. Olha lá. A pessoa chegou para tirar, olha a carinha do cachorrinho. Você fala assim, nossa, Pitbull, cachorro bravo, olha o tanto de carrapato. Ele foi levado para uma clínica veterinária, ficou internado e agora está aos cuidados da ONG. Olha, cachorro bonito. Você vê que o que mais quer é carinho, né? É ser bem cuidado, né? Você vê que tristeza, como é que tem gente maldosa nesse mundo.